Manobras tem, vai! Tem medo não, tem medo não Tô entrando dentro Você trouxe um submarino no trem As respostas estão ligando aqui Sirino galera, pra quem não sabe É o feminino de sereia Tô parecendo a sereia, eu acho que é essa barbatana Meu Deus, eu achei que era sereia Mas tudo bem Eu pelo menos achei que ia ser Mas por que você ainda tá com essa skin de mendigo? Sinceramente, eu sei que é do Walking Craft Eu esqueço de rapear minha barba Você não esquece de rapear a barba as vezes não? Eu acho que eu rapei tanto minha barba que eu rapei até minha boca Porque eu não tenho boca na minha skin Mas galera, no episódio de hoje Como a gente prometeu, a gente vai explorar o buracão da Carla Vai ver o que que tem lá em baixo Que segredos Que mistérios guardam esse buraco tão gigante Tão assolado Que só o Gutin entrou nesses últimos anos E o Mike, pelo que ele falou pela primeira vez Eu entrei E tem uma... Uma... Uma coisa ali diferente, moço O que? Ali ó, ali ó Mas que que eu entrei lá? Que que é aquilo? Não sei Pelo jeito a gente tá traindo investidores Tem um prédio comercial ali na frente Tô zoando, galera A gente fez essa torrona, mas A gente decidiu fazer essa torre Porque é um farol, né moço? Que é um farol bom Sim Mas esse farol não tem nenhuma utilidade A não ser guiar a gente no alto mar Então a gente decidiu fazer esse farol Pra vocês decidirem nos comentários Que a gente pode utilizar nele Fazer nele Isso E vai ser um trebalo É, digam nos comentários galera E uma coisa que eu queria pedir pra vocês bastante É... É curtirem a fanpage do canal no Facebook Porque eu vi que muita gente Não acaba curtindo Um, se por aí o Mike A gente tem aqui no canal no Youtube 1 milhão, 170 mil inscritos Porém na fanpage do Facebook A gente só tem 250 mil curtidas Não que seja um número pequeno Mas tipo assim Tem muita gente que é inscrito no canal Que não acaba curtindo a fanpage do Facebook Então mais uma vez relembrando galera Curtam a fanpage do Facebook Que a gente já tá preparando Já tá chamando novos admins e tal Pro canal e tal Pro canal não Pra fanpage Pra produzirem cada vez mais conteúdo E daqui a pouco a gente vai produzir Várias vezes Várias postagens super legais É... Na fanpage Mas não aquelas postagens tipo Curta ou compartilha Vai ser umas postagens bem legais e tal Bem interessantes aí Relacionadas tanto a Minecraft Quanto ao nosso canal né moço? Sim Vai ser bom A gente meio que vai contratar Alguns moderadores Bom Sim E outra coisa moço Tem muita gente que segue o TazerCraft no Twitter Mas não segue o MikeLink1 Que é a sua conta no Twitter né moço? Sim Vocês tem que me seguir Pra morder Sim então Na descrição do vídeo galera Tem que meter o Twitter do Mike É MikeLink1 Ok? Que é o Twitter do Mike É... Vamos supor Lá no Twitter do Mike Se não me engano você tem 88 mil seguidores E no perfil TazerCraft tem 270 mil Ou seja Tem muita gente que segue o TazerCraft Mas não segue o Mike Por algum motivo que eu não sei Então Eu sei o que que é Que você gosta de um barbudo Hum Mas vocês tem que gostar de um barbudo Cheira minha barba Vou cheirar não Sai daqui Mas galera Siga o Mike também no Twitter Aqui na descrição do vídeo Twitter.com Barra MikeLink1 Ok? Então vamos continuar né moço Então vamos continuar Vamos andar nessa estrada bonita Que que eu fiz Mas antes eu vou ter um novo método De movimento aqui Na vez de um jetpack Eu vou usar saindo é pior ó Tá vendo? Adeus Mais mais Miguel Olha a cadeira na agulha Olha sombão Olha onde eu vou cair Onde eu vou cair O lugar certeiro Iiiiiiii Rapaz Eu mirei nessa agulha Iiiiii rapaz Eu quase acertei essa agulha Mas Mike Vamos lá então O que que a gente precisaria É pra ir Lá pra baixo A gente precisaria De glowstone Isso mesmo galera Porque glowstone É pra gente poder iluminar É de certa forma O nosso caminho lá embaixo Era mais fácil a gente fazer Uma poção de night vision Sim seria mais fácil Porém o que que acontece É essa armadura Na verdade Esse sistema aqui Descubatenk e tal Ele automaticamente Dá deny Ou seja ele nega Qualquer efeito É por poções Ou qualquer efeito Que seja Negativo ou positivo É negativo ou positivo Como sei lá Dá um exemplo moço Que você pode saber Tipo se eu tô envenenado Eu uso a máscara Meio que eu não fico mais envenenado Seria como uma slate né Sim como uma slate Minecraft Só que se ativa ele Ó Peguei bastante glowstone aqui Pra fazer as pedrona Ah boa Enquanto isso eu vou mostrar uma coisa Lembra que da última vez Que a gente tá com o enderpill lá embaixo No buracão da cara Pra dar uma explorada A gente acabou morrendo Porque tinha algum veneno Alguma água misteriosa lá Que causava veneno na gente Então O escubatenk vai servir pra Tipo negar Esse veneno Que a gente iria receber Então usando ele É muito melhor Porque a gente não leva o dano Sim A gente vai meio que imune a veneno E todos tipos de Negatividade Sim Ó Tô plantando aqui de volta glowstone Que eu gosto de plantar e colher Que se move mais assim O que? Ô Mike uma duvida A sua fonte de 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 tomate É de uma plantação? É Por que? Nada Bom moço então É Pera por que? Por que? Você veneno meus tomates? Não 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 tô fazendo nada Eu só queria saber mesmo Porque eu tava com dúvida e tal Eu queria saber da tipo Da onde você tirava esse tomate Não percebeu até agora A questão de tomate Não Agora que eu vi Que tem uma plantação gigantesca De tomate aqui Ai ai Que você tá procurando boy? Nada não Não tô procurando Tem glowstone aqui Peguei Peguei aqui em cima Aqui ó Toma aqui ó As essências dust que a gente fez A plantação por causa disso Pra achar glowstone aqui ó Tá aqui ó No chão Ah no chão beleza Então eu vou pegar essa cabeça de creeper aqui também É Vamos lá então Vamos lá então É O que que a gente vai precisar É Pra gente poder fazer a essência É só a gente pegar as essências de glowstone aqui Que a gente tem E botar elas assim E depois também botar as outras 64 Assim Então a gente faz aí Um monte de glowstone e dust E junta glowstone e dust Pra fazer aí no caso Um bloco de glowstone Que vai iluminar O nosso caminho lá embaixo Então eu acho que eu fiz aí 39 Que deve dar 18 Sim 19 e 20 pra cada um Sim 18 seria 36 Mas enfim Tem uma cabeça de creeper aqui Que eu achava que dava pra transformar em pólvora Mas não dá Então não vai dar Meu Deus Achei um livro moço Moço Tá aqui ó Por que você não pegou esse negócio aqui ó Achei um livro Achei um livro Achei um livro Um livro? Deixa eu ler Tá aqui só o glowstone Triste mano Billy Era uma vez o mano Billy Ele estava parado E está até hoje Fim Nossa que triste moço Triste mesmo você Ele ficou parado o dia inteiro aqui né Vamos mover o lugar então Pera aí Pera aí vai mudar Ih rapaz peguei a roupa dele Ih rapaz do céu Vou até ir embora Bom galera eu vou deixar esse aqui Esse outro meu atomic assembler aqui carregando É de energia que tal Que eu esqueci de colocar antes do episódio começar Pra quem não sabe O atomic assembler ele usa muita energia Então eu e o Mike a gente tem vários Deles pra evitar algum problema O servidor acabou caindo Então por isso que teve esse corte Até que a gente faz A gente entra em qualquer um desses turbinas aqui E acaba colocando pra carregar É bem simples e tal E bom Já que tem bastante energia Ele tira bastante Mas ele carrega bem rápido Eu acho que tem um lugar maior pra você carregar Sério? Que tal aquele negócio de lava lá Você não carrega mais rápido não? Ah a gente sempre usou a turbina de energia Pra carregar o nosso atomic assembler Não vai que outra fonte de energia renovável melhor hein? Você acha? Acho que não Acho que não Mas como que a gente falaria não Iria fazer pra carregar Acho que não tem como não Tem como não Ah mas é um lugar bom lá É um lugar bom A gente sempre deixa tipo um de reserva no caso É que a gente não acaba mostrando mais todo episódio A gente sempre bota aí Atomic assembler Por isso que a gente acaba aparecendo com Atomic assembler sempre carregado ok? Eu e o Mike a gente tem falado isso no começo do vídeo Pra evitar problema Que a gente A galera sempre perguntava por que Atomic assembler as vezes de vez em quando Sempre parece com Com um monte de De energia Vocês tão titando e tal e tal E a gente A gente era pra gente explicar Mas Tá explicado aí então É porque a gente A gente tem muito minério Então a gente gastou Aí pra fazer mais É Atomic pack a gente tem uma só Eu 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 tenho um negócio aqui Que vai surpreender você O que? Eu coloquei um manubilha Eu vi já na plantação Como se fosse um espantalho Olha boa Olha o que tá na minha mão O que tá na sua mão? O que é isso? É uma picareta galera De vírus xerê Ah não, não, hein Nem vem, nem vem Tchau, tchau Galera não aguenta mais vírus xerê Não aguenta mais vírus xerê Vírus xerê Vírus xerê Nome ruim Nome ruim Ó vou até fazer a demonstração aqui ó Pera aí Você quer uma coisa? Você quer ver o que é o vírus xerê de verdade? Eu quero Você quer ver o que é o vírus xerê? Quero ver Deixa eu só fazer um trem aqui Que você nunca mais vai pensar na sua vida E falar que você quer saber o que é o vírus xerê Galera A partir de hoje Meu nome é josevar Por que josevar? Calma Vocês já vão entender Porque Calma aí galera Eu não quero apressar ninguém Só quero fazer o meu trabalho Se eu não for josevar O meu vai ser Banana de ouro Calma aí Deixa eu Calma 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 quieta Nossa é tenso galera que abraça o CmT Creeper Porque sempre faz barulho de explosão Sim dá medo E eu tenho receio que talvez alguma vez exploda Não sei Dá a sensação Não dá Mike? Tá mesmo Eu dei medo também Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Mike uma coisa O que que dá pra fazer com a cumprescência Mike Eu sempre quis fazer E saber também o que dá pra fazer com ela Certeza fazer pólvora Será que dá pra fazer pólvora? Eu acho que não Eu acho que dá hein Será? Dá sim dá pra fazer pólvora Caraca mas que dá pra fazer uma quantidade legal de pólvora hein Ih rapá Eu não sabia disso galera ó Fazer muita pólvora mesmo? Ó eu peguei aqui e fiz praticamente 64 pólvoras Mike Pólvora é super tipo complicado Lembra que tipo era uma coisa que a gente queria muito e não conseguia? Sim sim eu lembro Então a gente agora tem bastante Nossa e tem muita Mike Muita, 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 muita Caramba excelente Eu não achei que a gente poderia poder E galera a gente tem que fazer aquela bombona hein A bombona amarela que a gente fez até hoje Que a gente explodiu os barcos dos piratas Galera a gente voltou Teve que dar mais um corte Por quê? Porque o servidor ta caindo bastante E a gente fez a seguinte modificação Eu carreguei mais o meu scuba tank Pra ele ter bastante energia aí pra gente usar Que eu não sei quanto que gasta e tal Então eu carreguei ele ao máximo Demorou bastante A gente teve que juntar muita água Mas isso até que foi bom O Mike preferiu não usar e carregar o dele ao máximo Ele disse que quer ver no que vai dar Eu não sei se vai gastar tudo Eu quero ver o que acontece quando o oxigênio acaba Ah você quer ver quando o oxigênio Eu acho que você morre moço pra ser sincero Será que eu morro mesmo? Eu acho que não morro não hein Sou bom E nesse meio tempo também eu fiz uma flinting steel E guardei alguns itens no meu inventário aqui Mas seguinte Mike Quero que você me siga Hum Quero que eu sei Ó eu to na frente do lugar aqui É a antiga poção do manubilha E é bonito esse farol de distante né Mike Você vê ele de longe assim É bem legal Parece um prédio comercial Sim Deu um trabalho pra fazer hein galera Você também demorou 15 anos Moço qual que é o item que você mais me oferece Que está aqui planejado na frente Tomate Morro Não 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 Eu não quero mais tomar de nossa fazenda não Ai cara Que você fez disso Eu não quero tomate moço Não quero mais tomate não Galera Fica um bem que eu fiz isso comigo Vai fingir que está chorando Mentira Mas galera eu fiz isso por todo mundo que odeia tomate Muita gente Mike Diz que gosta de tomate Mas muita gente que diz que odeia Pela galera que odeia Lembra que você disse que ia ter uma guerra da maçã com o tomate? Toma essa guerra que você queria Vai besta Tá vendo esse daqui? Esse é o barco ó O que aconteceu no meu barco? Me calhou no tomate Por que ele encalhou no meu tomate? Por que eu não gosto desse barco seu não? Que é seu Ué Quebrar esse trem véi Tem como quebrar esse trem véi não Tem Eu ia quebrar agora Mas ele está balançando muito Ai ele caiu ali Mas Mike Vamos deixar de enrolação Vamos mostrar o farol Se não me engano do farol Você disse que era para a gente pular no mar E dar uma explorada no buracão da Carla Para ver o que a gente encontra lá em baixo Né moço? Sim que que é bom Mas a gente não vai subir no farol voando não Vai ter que ir andando Sabe por que? Por que? Para mostrar o meio ambiente? Para você saborear o prazer de subir uma escada Ah tá ligado meu negócio Ah tá tudo bem Lembrando galera que agora começou a guerra E eu declaro a guerra oficialmente Mike Tomate versus maçã Maçã Exatamente Eu não gosto de maçã não Eu vou falar Ah galera eu também não gosto de maçã Mas eu vou do time da maçã E vou sair do time do tomate Você é maçã eu acho que já ativo Eu não gosto de maçã Mas eu gosto menos de maçã Do que eu gosto de tomate Então vamos lá Então toma Então toma Não para para Você é besta? Você é besta? Vai ser besta? Não homem Você é besta homem Você é besta? Vai a gente tá com a tomate Eu não quero pegar Sai, 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 sai Não, meu Deus do céu Sai, mano a gente tá com a tomate em mim Eu vou jogar seu barcão aqui dentro Joga ele lá pra baixo Peraí, já sei Mike Eu duvido que você quer que esse barcão Empinado pra baixo tá aqui Lá na Carlona? Lá na Carlona Peraí, você me dá Eu tô com Não Não Que? Eu tô com fome mas não Eu prefiro morrer Vai ter comer, vai ter comer Porque você fez eu comer Coca no Dark and Craft Não Não vai me entregar Só pelo episódio, tá galera? Só pelo episódio Quero deixar bem claro Que é pelo episódio Eu odeio tomate Ai, que tomate ruim Mas Mike Mostra aí, vai É Peraí, eu tô fazendo um lugar pra colocar o barco aqui Ah, tá Então coloca o barco Quero ver se você consegue pinar e fazer ele cair lá em baixo Coitado Você esqueceu quem eu sou? Vamo ver então Volta Mike Meu Deus Meu Deus, o barco já tá frangou Ele tá voltando Ih, rapá O que aconteceu? O barco tomou o poder do meu corpo Meu Deus, o que tá acontecendo? Socorro, Peck Eu não posso mergulhar, Mike É contra as regras A gente tem que mergulhar de cima Onde que eu saio desse barco aqui? Não quer tirar ou não? Não sei Sobe, Mike Sobe Bom, galera A gente voltou aqui O servidor tá crachando bastante Isso aí fez com que o servidor crachasse Infelizmente hoje é o episódio que o servidor tá mais crachando Então desculpa por os cortes que a gente tá dando, né moço? Perdoa O servidor tá sensível hoje, galera No trem tá muito bom, não Sim Mas vamo lá, Mike No trem a gente pula, beleza? Então vai, mas você liga a máscara Quando tiver lá Quando tiver que vai morrer, né? Com a perda de oxigênio Bom, tá Eu tenho um monte de dinheiro Então vai Três Dois, um, vai Filha da Mãe, eu caí Eu caí, eu caí Eu tô vivo, eu tô vivo, Mike Eu tô vivo Ó, ative meu negócio de oxigênio Mike, vamo pela parede pra gente botar glowstone, ok? Tive meu negócio de oxigênio também Caraca, galera, que da hora A gente explorando aqui Olha, a água Olha, Mike É, então Eu acho que essa é a água barrenta Que fez a gente ficar meio que envenenado Tira o negócio de oxigênio e ativa de novo Deixa eu ver Você vai ficar envenenado aqui, ó Agora você ativa, ó Viu? Sumiu todo o envenenamento Ótimo, Mike Ó Aí Mike, eu levei flecha Flecha? Flecha? Tá aonde? Não sei Cuidado, moço Será que é muito fundo isso aqui? Deixa eu ver Será que tem alguma coisa lá no fundo? Eu tô vendo alguém levando dano, Mike Não é você? Sou eu não Meu Deus, sabe quem é, então? O que é que eu tô com medo? Mike tá levando dano ali na frente, Mike Hã? Mike, tô aqui levando dano, Mike Poxa, tô com medo Galera, o que tá acontecendo aqui? Mike, aqui tem obsidian Ou seja Tinha um encontro aqui, ó Com a Fátima Bernards Meu sonho Deixa eu ver aqui Peraí, tem um negócio aqui Mike, Mike, pelo jeito Ó, aqui tá morrendo um skit envenenado Só que tipo, não morre pro veneno, sabe? Vou sacrificar ainda, moço Adeus Ih, rapaz Mike Pelo que eu tô vendo Não tem nada, Mike Mas nada Não tem nada aqui, você não consegue enxergar com os outros olhos Aqui parece que não tem nada, Mike A gente vai ter que tirar essa água pra poder limpar a água barrenta Pra deixar o buraco da Carla livre, de certa forma Sim, só que no caso a gente tem que fazer o senhor Ou o Pedro Mike, tá muito escuro aqui Tá escuro mesmo Vou ter que ir lá pra cima Galera, eu não tô vendo nada Ah, agora eu tô vendo Ih, rapaz Essa água barrenta, ela é muito mais escura que a água normal, né? Sim Igual o petróleo É mais escuro que isso aqui ainda Então no caso, galera A gente vai meio que ter que Pegar os barcão E agora com essa máscara de oxigênio Vou ter que achar Uma chazeira de petróleos Bom, então, ó Pelo que eu tô vendo aqui, Mike O buraco da Carla Se a gente tirar todas essas nascentes de água A gente poderia, de certa forma É... Tirar toda a água e limpar o terreno dela Que eu não sei se é o que a gente quer Né? Ou será que é o que a gente não quer Porque eu não sei se aqui tem petróleo Realmente não dá pra diferenciar Eu acho que não tem não A gente vai ter que sair em busca no marmos Será? E por que a gente fez petróleo? Pra gente só localizar onde a nossa base Através da luz desse negócio Ah, do farol? Sim, do farol Ah, interessante Então aquele barco que você fez Vai ser útil no momento Então, na verdade eu fiz Só que a gente nunca chegou a usar Não, a gente usou uma vez Mas não foi muito bem usado não Porque ainda teve que voltar Porque eu destruí a fazenda inteira Ah, entendi Tá, então ó Tá vendo aqui, galera No caso, é... Onde tem água Mas que a gente poderia tampar Essa água que a gente tem aqui, ó E ver se dá pra dar uma diminuída No nível de água Que a gente tem É em toda a nossa fazenda Eu acho que a gente vai fazer isso Tá fazendo um buracão da Carla Que talvez seja uma coisa Que a gente possa fazer, Mike Sim, mas no caso Você quer explorar o mar agora? Bom, eu acho que não vai dar, galera Pelo tempo de vídeo Talvez no próximo episódio a gente explore Mas esse episódio ficou legal A gente já declarou guerra aí No caso, o tomate Galera, quem é do time da maçã aí Já avisa aí nos comentários Quem é do time do tomate Já avisa aí que é contra a maçã Vamos ver então o que vai ganhar Que vai ser uma batalha Galera, semente e maçã é venenosa Porque contém esse anito Então vocês já sabem Tomate é puro, natural e gostoso E tem também o farol Mas eu tô adentro Eu gosto de tomate Só em pizza Tomate e salada Eu não gosto também não Se estranha assim Mike, Mike Eu acho que O Renan tá com uma unha encravada aqui Mike, eu quero aloizei Pra iluminar o pé dele Tá meio frio nesse vento Então a gente vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Próximo episódio então, Mike Pela primeira vez Velejando aí por algas Por águas desconhecidas E galera Agora vai dar certo Tamo vendo? Você tá invisível, moço Aqui, aqui No remo Ah, tô vendo que tá saindo Tá bugado ali Tá saindo uma luzinha Meu Deus, o chapéu Meu Deus do céu Mas você não fez chapéu do remo? Eu fiz Tá vendo que é chapéu de barquinho? Esse aqui é um chapéu de barquinho de verdade Não Quer ver se entrar aí Meu Deus Manobras tem, vai Tem medo não, tem medo não Tô entrando dentro da água Tô entrando dentro da água Tô sendo um submarino no trem Galera O vídeo vai ficando franquia Espero que tenham gostado Se gostou É dizendo aquele barco Do Jack Sparrow No Piratas do Caribe 1 Que vai afundando Quando ele vai andando Ele fica só nessa vela aqui No masto Eu tive a máscara Que esse dia não tá funcionando Galera Já fizemos o marinho Adeus Adeus Até o próximo vídeo Galera E falou Falou Falou